Ah tá agora Tem caverna, avançando já Tem a Tem caverna Dois cabecinhas Dois meia, dois Nada bem, nada bem Tem dois pro meia Se eu tivesse um kit Então olha Nem queria Tem que morrer pra ganhar dinheiro Se tu ganhar eu te dou um beijo Nem fudendo Nem fudendo Nem fudendo Nem fudendo